Gente, a gente se encontrar aqui numa fartura dessa a roça de milho aqui, gente minha roça de milho, minha roça aqui a roça do Aelha Albuquerque é inverno 2022 que maravilha a gente olhar aqui, ó, ver bastante milho, gente, ó bastante milho graças a Deus, todo seguro aqui, ó como é que tá isso aqui, pessoal, ó germuzeira aqui, gente, ó pé de germum pé de melancia aqui, ó olha a melancia aqui, gente, ó, da minha roça tem vários pés de melancia de abóbora de pepino aqui na minha roça aqui eu plantei milho e fava milho e fava tá aqui o pé de fava aqui, ó bastante enramado inverno bom se Deus quiser vai segurar a fava também a fava é um pouco tardona, mas vai segurar a fava só tenho que agradecer, gente a Deus por esse inverno minha roça, graças a Deus tá toda segura aqui, ó toda segura as espigas de milho aqui, ó fazer um videozinho aqui de dois minutos, pessoal pra gente postar no canal vim pegar milho aqui, ó já fiz pamonha esse ano postei até aqui no canal fazendo as pamonhas aí o caldeirão cozinhando as pamonhas minha esposa fez, mas a vizinha da gente fez pamonha e hoje eu vim quebrar milho na roça aqui, pessoal pra gente fazer canjica hoje vai ser a canjica vou mostrar aqui vamos filmando aqui vamos filmando aqui aqui o pé de capinho deixa eu abrir o saco aqui, ó deixa eu abrir o saco mais ou menos não dá pra abrir não que eu tô com a mão segurada aqui no celular, gente mas a gente vai abrir aqui aqui as ligas as ligas pra amarrar deixei a moto lá no começo da roça aí tá aqui, ó aqui eu quebrei 50 espigas de milho mas eu vou quebrar mais 10 espigas pra fazer 60 espigas pra gente fazer uma canjica pro almoço hoje, ó que maravilha, gente que fartura a gente só tem que agradecer a Deus agradecer a Deus e tá aqui a minha roça eu disse que ia fazer um vídeo de 2 minutos mas eu vou me alongar mais um pouquinho numa fartura dessa daqui a gente não quer nem sair da roça quando a gente vem a gente quer tá andando quer tá olhando maravilha que fava, gente, ó minha roça aqui graças a Deus tá toda limpinha não tem mata aqui só só o legume mesmo a terra limpa e o legume graças a Deus obrigado, Jesus por esse inverno que Deus abençoe que venha mais invernos bons, gente que Deus abençoe que os invernos venham bons pra gente a gente todo ano planta a roça da gente a gente faz a agricultura da gente aqui vive da agricultura e é muito gratificante vamos deixar filmar mais aqui um pouquinho pra gente dar play que lindo a gente focar assim, ó vê a espigona de milho aqui, ó todo seguro milho todo seguro vocês podem observar aqui tá todo seguro esperar chover mais se Deus quiser ainda estamos no mês de inverno pra gente pra gente poder pra poder segurar a fava a fava a fava é um pouco tardona mas a fava tá boa a fava tá bastante enramada aqui, ó a fava pra ter a roça toda de milho e fava e é isso aí, pessoal até o próximo vídeo, gente